É um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Escrito por Davi, ele expressa uma profunda sede de Deus e confiança na sua proteção. Ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. O Salmo 63 nos lembra da importância de buscar a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, especialmente nos tempos difíceis. Ele fala sobre uma sede espiritual, uma necessidade profunda que só pode ser saciada por Deus. Davi também destaca a confiança e a segurança que encontramos em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios. Meditar no Salmo 63 pode renovar sua fé e trazer paz ao seu coração. Experimente ler este Salmo hoje e sinta o poder da palavra de Deus na sua vida. Deixe um amém para tomar posse e compartilhe com quem precisa ouvir. Oração para que tudo dê certo em sua vida. Ore comigo até o final. Neste momento de reflexão, elevo meu coração e mente a Ti, Senhor, pedindo que guie cada passo do meu caminho. Que tudo em minha vida siga o fluxo de Tua sabedoria e amor. Abençoa-me com clareza de visão, para que eu possa reconhecer as oportunidades e aprender com os desafios. Ilumina meu entendimento, para que eu escolha caminhos que me levem ao crescimento e à realização. Envolve-me com Tua proteção, para que eu me mova com segurança, livrando-me de obstáculos e adversidades. Inspira-me com coragem e confiança, para que eu enfrente as incertezas da vida com determinação e esperança. Enriquece meu espírito com paciência e perseverança, para que eu continue minha jornada. Mesmo quando a estrada parecer difícil, digite amém e diga em voz alta. Se você se sentiu abençoado, compartilhe a bênção e intensifique a oração. Comente amém e siga o perfil. Jesus te diz hoje, Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Não se preocupe com o amanhã, pois eu cuido de cada detalhe da sua vida. Confie em meu amor incondicional e na minha misericórdia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em mim, você encontrará paz que o mundo não pode dar. Permaneça firme na fé e saiba que estou sempre ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Receba essa paz e esperança em seu coração. Bem-aventurado aquele que acorda com o coração em paz, renovado e determinado a vencer o novo dia. Onde estiveres, Deus fortaleça e abençoe cada minuto do seu dia. Valorize as experiências, pois ela é uma fonte inestimável de aprendizado. Que a paz do Senhor Jesus invada a sua manhã e atravesse todo o seu dia, trazendo bênçãos, sabedoria e saúde. Que chuva de vitórias caia sobre sua vida hoje, e que Deus esteja no controle de tudo. Blinda a tua alma, coloca filtro no coração, faça sua oração, mentaliza o bem e deixa o resto fluir nas mãos do Senhor. Só regue aquilo que você deseja que cresça. O fruto de um trabalho de amor atinge sua plenitude na colheita. E esta sempre chega no momento certo. Entregue todas as suas preocupações nas mãos de Deus, ore, descanse e confie. O hoje só começou. Pai, abre os meus caminhos nesse novo dia. Cuida de mim e livra-me de todo mal. Assim nós oramos e te agradecemos.